É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, isso foi importado, se for fabricado no Paraguai é tranquilo, se for fabricado no Paraguai não tem problema, eles exportam soja pra cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai, por sinal eles não tem porto, né? Então o caminho é o Brasil, tudo isso daqui vem por container, tudo que se a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? É, vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de... Como que é o Paraguaizinho aqui perto de São Paulo? Só pra não ter que vir aqui a perto. É verdade, vem pelo Porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né, o Brasil dá passagem, né, ou algumas coisas também vêm por aérea, né, ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito menos. A maioria vem pelos portos em containers, eles passam, né, a gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar impostos e tal, pois vendem pro Brasil. Então, que engraçado, por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema, porque o imposto é mais barato, muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato, né? Por que que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar, então veio uma lei, né, que hoje já não existe. É uma lei pra garantir, né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir, né, foi uma reserva. Funcionou? Então, mais ou menos, mais ou menos, porque veja bem, porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus, né, por Zona Franca, etc. E outros foram construídos, então carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns hardware, partes do hardware, são de fabricação nacional. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional pra gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal tá todo, você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa. Quer dizer, é o que eles acham pra fazer. A gente precisa promover a industrialização do país. Mas eu acho que nesse caso, esse imposto muito forte de importação, ele acaba sendo um remédio que ele causa mais dano do que realmente traz uma solução, sabe? Então, ele é um imposto muito alto, né? A gente tem que, talvez, rever isso. É uma questão de iniciativa do governo, não pode ser feito pelo parlamento, porque quando você diminui receita isso, os parlamentares, ou seja, os deputados e senadores não podem fazer, né? Quando você abre mão de receita, isso é constitucionalmente, exatamente, só o executivo que pode abrir. Então, aí você tem limites pra esse tipo de coisa, né? O que a gente precisa é estabelecer o que a gente quer fazer no Brasil, né? O que a gente... Qual que é o nosso... Qual que é a nossa produção? Nós vamos ficar só na produção agrícola, né? Só... É isso, é esse o nosso mercado? É o que a gente vai trabalhar ou a gente também quer ter indústria? Então, se a gente não tivesse segurado, hoje em dia, a gente talvez não tivesse nem indústria de carro aqui no Brasil. Então, houve... Tem um lado bom, tem um lado que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. O grande problema com esse imposto aí especificamente, e a gente já vai poder mudar de assunto, é que, pô, tem tecnologias que elas não existem no Brasil, e aí eu sou obrigado a pagar um... Pô, outro... Cara, nem tecnologia. Outro dia eu comprei um boneco de um francês usado no eBay, e aí ele chegou no Brasil duas vezes, porque a primeira vez ele foi parar em Goiás, nem sei porque eu morava em Curitiba. Aí voltou, paguei de novo pro cara mandar, aí o correio entregou certo lá em casa só com o imposto. Aquele boneco não existe no Brasil, era usado, e eu ainda paguei uma grana de imposto. Fiquei muito puto, cara, todo respeito. É, eu acho que o imposto deveria ser um pouco menor, né? Acho que deveria ser zero, na minha opinião. Então, veja bem, nós estamos fazendo... É isso que é radical. Mas eu acho que no mundo moderno... Mas se a gente tiver o imposto zero, a gente também não tem como pagar a prestação dos serviços públicos. Ah, tem, ah, tem. A gente tem, sim. Quando o Brasil quiser arranjar dinheiro, ele consegue, assim. Tem muita gente com dinheiro aí. Então, mas acontece que os serviços públicos vêm do imposto que é pago internamente. Não, não de importação, né? Não. A questão da importação, a gente... Bom, vamos considerar o seguinte, a gente precisa fazer... Sabe o que a gente tinha que fazer, na minha opinião? Igual a China. Se a gente pega, taxa zero de importação, pega a tecnologia, copia na cara dura, reproduz aqui nas nossas indústrias, pau no cu dos americanos, começa a vender, começa a competir, crescer que nem um caralho. Foda-se, mano. A gente tem que copiar tudo, igual a China fez. Minha opinião. A China encontra no Brasil. A China encontra no Brasil. A China encontra no Brasil.